Chuvinha maravilhosa, 29 de maio, quarta-feira, três horas da manhã, três horas da madrugada. Chuvinha maravilhosa, gente registrando isso aqui junto aos senhores. Chuvinha maravilhosa, gente. Ainda chovendo. A chuva parando, mas choveu bem. A volta das duas e cinquenta começou a chover e agora três horas. Aqui mostra para os senhores a realidade dessa chuvinha aqui na madrugada de hoje. Inverno muito formidável. Proporcionado essa maravilha de inverno. Ainda chovendo. É isso. Desejo, então, um bom dia a todos. Esse vigésimo nono dia de maio de dois mil e vinte e quatro aqui em Sobral, Ceará. Abraço e muito bom dia.